Grande Parada Norte é o palco do momento pessoal Aguardando aqui meu bom Fabrício Vamos fazer aqui um aperta-munheca, um quebra-costela E daí já quero aproveitar aqui e ver se sobra alguma coisa aí pra saltar a cozinha do Branquelo Meu Branquelo favorito Eu sou Sérgio do canal Sérgio e Ana Cadeia Desejo a vocês aí uma ótima semana Hoje é segunda-feira Bastante prosperidade, paz Harmonia E não esqueçam de deixar o nosso joinha pessoal A gente precisa É muito importante pra nós Recebam aí o nosso abraço fraterno Até a próxima Meu bom Fabrício chegando É isso aí pessoal, apresento pra vocês aí o meu Branquelo favorito Contra o Sol Vamos ver o que vai aparecer Bom pessoal, vou lá Até daqui a pouco Baita carrão aqui do Grau Brinquedo da Estrela Que joia né Baita carrão Meu senhor Um R400 Scania Um bodinho da Catarinense Vamos ver onde é que o meu bom Fabrício está escondido Ah, tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali E aí E aí meu bom Fabrício Depois de Porra, depois de quanto tempo está retornando? Depois de uns sete meses. Sete meses. Já viu meu amigo Sérgio Gouzã aí. Então faz sete meses que eu estou com fome. Sete meses, acho que tem uma coisinha ali na caixa. Trouxe até um pé de cabra para assaltar. A gente vai precisar porque eu esqueci a chave de casa da caixa. Que beleza, pessoal. O Cadillac preto sempre tem uma ferramenta a mais. Ah, tem o pé de cabra, né, cara? A micha aquela. Oh, abre tudo. Principalmente cozinhe aí dos carrões aí dos amigos. Aquela satisfação sempre de sempre, né? Só. Pessoal, vocês... A parte do coração sempre. Beleza. Vocês me dão licença aí que eu vou dar um abraço fraterno no meu amiguinho ali. Meu amigão. Amigão? Não que é amiguinho nada, já é amigão, né? Você quer estar ficando velho aí. Ah, está ficando velho, né? É isso aí. Tudo de bom. Até daqui a pouco. Esse povo é guerreiro, não se nega a trabalhar. Vai à luta, acorda cego, sem ter hora pra voltar. Não tem choro, nem desculpa. Vida segue, segue, jogo. Brasileiro encara sempre o sistema sem parar. Todo dia é motivo pra viver e se alegrar. Apesar de tanto roubo e desdemeção sem mudar. Ah, pessoal, mas está rendendo. Ainda bem que não jantei ontem. Não tomei aquele cafezão hoje. Só fui pro Chimas. Olha só. Já fui ali no negão, peguei o pé de cabra. Já estouramos aqui o cadeado da cozinha. E vamos pegar aqui uma cuquinha. Já descobri aqui que tem uma cuquinha. Geladeira. Tá bom. Ah, tá bom. Olha o presunto. Ah, está ótimo. Está ótimo. Ótimo, 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 ótimo. Ótimo, cara. Está mais de bom. É isso aí, pessoal. Como eu digo aqui, ó. Estamos na cozinha aqui do meu branquelo favorito. Vamos assaltar aqui. Vamos tomar um cafezão. O Fabrício daqui a pouco tem que continuar a viagem. E é só motivo da alegria recebê-los. Né, Fabrício? Com certeza, hein. Peraí que eu vou colocar ele no sol aqui. Vamos dar uma The Globo Repórter aqui. A gente coloca o óculos escuro. Ah, coloca os escuros, né, que fica mais bonita. Bárbara. Tipo assim, a gente fica com os olhos, na verdade, mas aí dá quase um eclipse, né, nas consequências dos acontecimentos aí. É que os meus amigos são todos iluminados. Ó, tá certo. Os meus amigos moram no lado esquerdo do meu peito. É um regresso muito satisfatório. Sete meses, né, Fabrício? Sete meses afastado aqui do Brasil. Mas esse clima aqui, abençoado, esse solzinho aqui, esse clima de litoral, é muito satisfatório. Obrigado. E junto com o meu amigo Sérgio aqui, que é um cara que mora aqui no lado esquerdo do peito aí. Beleza. Obrigado, Fabrício. Vou, vou, vou tomar a liberdade e vou mostrar aqui quatro bandeirinhas, quatro bandeirinhas pra vocês, pessoal. Meu bom, meu bom Fabrício, olha só. Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai. Ô, meu bom, falar em Paraguai, um abraço fraterno pro nosso amigo Vitor. Aí, Vitor, olha só quem está aqui nos Estados Unidos da Penha. Vai aparecer no Brasil, ele disse que já está se considerando brasileiro. Ah, é, Vitor? Vou chegar junto, cara. Ele fala que o pessoal do interior ali tem uma linguagem mais, assim, um pouco se entende a comunicação. Como se habla, Vitor? Como se habla o espanhol aí? É falar pelos brasileiros aí, os baúchos, né? Tá, um abraço aí. Valeu. Seja bem-vindo, meu bom Vitor. Vamos aqui. Estou aqui, ó. Vim a saltar a cozinha do meu branquelo favorito. Vamos, estamos. Ó, quem está na, quem está na boleia lá da, da chaleira e do café, meu bom Fabrício. Meu branquelo, meu branquelo favorito, só motivo de, de alegria. É isso aí, pessoal. Depois, ó, depois de mais um, aperta a munheca, quebra nas telas, assalto na cozinha do branquelo favorito. Lá vem o Fabrício. Lá vem o Fabrício, vai mirar São Paulo. E depois dobra a esquerda, mirando Goiás. Alô, Fabrício, tudo é bom. Até a próxima. Valeu. Vamos lá. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL